Pessoal, esse final de semana aí teve a etapa do campeonato Betesport Jornal do Vaqueiro lá em Macaíba, no Parque Otaviano Pessoa e a produção tem aí as fotos pra gente mostrar os campeões. Campeão da categoria profissional foi o vaqueiro Nilo Neto, né, faturando aí 100 pontos e com isso Nilo vai chegar aí entre o top 4 do campeonato, né, e um forte concorrente à disputa da moto 0km no final do ano. Também teve campeão nas outras categorias, categoria aspirante Lucas Souza faturou mais 100 pontos na classificação, né, também vai aí chegar próximo do top 10 e garanta aí que vai ser uma grande disputa aí entre os 10 melhores vaqueiros da categoria aspirante. Categoria aspirante Lite teve o Hilton Filho como campeão, né, o Hilton Filho aí sendo campeão da categoria aspirante Lite. E o destaque no final de semana foi esse garoto aí, Bruninho, deu um show, foi campeão da categoria Mirinha, ainda classificou na categoria aspirante Lite lá em Macaíba, né, Bruninho aí, acredito que Bruninho só tem uns 10, 12 anos de idade e tá aí já dando um show, tem um talento incrível esse garoto. Eu perguntei ao pai dele a quem ele puxou, ele é filho de Bruno Veíques, Dinato. Eu vi, ele tava lá em Nova Cruz. É, vaqueiro sobrando, né, Dinato? É, tava lá em Nova Cruz no Jovem, numa disputa cirrada danada agora na última etapa da sua vaqueira. Muito técnico, muito bom vaqueira. Aí eu perguntei a Bruno Veíques, Bruno, que esse menino puxou, ele disse, ah, eu, você acha que você tá enganado? Ele tava lá, ele tava lá também. Grande jovem, é, Bruninho, que vai aí ser aí, em breve aí, um dos grandes nomes da vaquejada brasileira, né. Queria mandar também um abraço pra o doutor Igor Fernandes, fez uma grande compra recentemente, comprando a égua Suzy Rojo, que era da cela de Lídio Neto e agora tá no grupo aí do doutor Igor Fernandes, que essa besta aí, meu amigo, faça aí, né, dê continuidade à sua carreira e que você, né, ganhe muitos prêmios com ela. É uma das éguas aí mais cobiçadas do Rio Grande do Norte, a Suzy Rojo, né, e o doutor Igor Fernandes fez essa aquisição aí, o mercado equino do Rio Grande do Norte sempre movimentado, né. Mas vamos falar ainda de campeonato Betvip Portal, teve Potiguar sendo campeão nesse final de semana na categoria profissional e eu vou pedir pra rodar o VT. Não é fácil pra gente, que mora longe, sair na quarta-feira da minha casa, abandonei meu pai, Deus nos honra e Deus é maravilhoso. Agradecer a meu pai, a minha mãe, minha avó, meus irmãos, meu tio, a toda minha família. Tinha que realizar esse sonho, não podia ser o lado de outra pessoa. E tá sem o áudio aí? Tinha que ser com você. Tá com o áudio? Esse aí foi o campeão do Amador, Flávio Filho e Luiz Eduardo deram um show nesse final de semana lá no Parque BM, etapa do campeonato Betvip Portal e trouxeram para o Rio Grande do Norte o título de campeão, né, o título mais cobiçado aí na categoria Amador. Flávio Filho aí já foi o top 2 do campeonato Beto Esporte Jornal do Vaqueiro e agora despontando aí também, né, no Portal Vaquejada lá na Paraíba, né. Mas agora nós vamos rodar sim o vídeo da categoria profissional. Vou pedir pra produção virar o VT. Parabenizar o circuito do campeonato Beto Vip e agradecer mais uma vez a Delvano, todos os que fazem o grupo Alívio, o Sterbon e o Willian, que é o proprietário dessa era. É isso aí, ó. Raulzinho e Delvano Almeida foram os campeões da categoria profissional, né, o Rio Grande do Norte trazendo aí no topo mais uma vez o campeão, né, dessa categoria tão cobiçada do campeonato Beto Vip e Portal. E segundo colocado ficou o Roxinho, que também é do Rio Grande do Norte. Com a vitória do Geraguerra entre os classificados, né, chegou o empate no campeonato Beto Vip e Portal. E agora Delvano Almeida e Geraguerra estão empatados e vão pra próxima etapa que acontece na próxima semana lá em Surubim, no Pernambuco, né, com esse empate aí prometendo uma grande disputa aí, né, gente. Agora nós vamos voltar aqui com o nosso convidado especial, Dinarte. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa bancada. E agora nós vamos iniciar o nosso bate-papo e falar aí da sua história na vaquejada. Obrigado aí, Silvio, mais uma vez aí pelo convite. E vamos lá, trocar algumas ideias e comentar.